Música Representando a Câmara Municipal, o vereador Capitão Neves participou do primeiro encontro de apicultores de Tupã e região, promovido pela Associação dos Apicultores de Herculândia e região. O encontro foi em Tupã. A acompanhe na reportagem de Glaucio Tolentino com imagens da cinegrafista Gisele Maçoca. Na última semana foi realizado o primeiro encontro de apicultores de Tupã e região, para discutir a qualificação, organização, além de estratégias para a produção e comercialização do mel em nossa região. O evento foi promovido pela APROMEL, a Associação dos Apicultores de Herculândia e região. A importância do mel na nossa região é muito grande, mas só que está sendo pouco divulgado, até tem pessoas que ficam surpresas enquanto falam no potencial que nós temos. Só na região de Tupã, nós, com três ou quatro apicultores que fez o georreferenciamento, nós já chegamos a uma conclusão de quase 500 comércios. Muito importante para o pequeno produtor, para a economia familiar, e também para que nós sabemos que o trabalho das abelhas na polinização é muito importante. É muito importante, a gente está fazendo o primeiro encontro dos apicultores de Tupã e região, e debatendo sobre o mel, sobre as condições de trabalho, né? E o nosso mel hoje é o número um do mundo, né? E aqui em Tupã nós temos vários apicultores, só que é como uma categoria assim um pouco esquecida e não tão propagada, né? E a gente agora está fazendo, vamos fazer encontros, quer mostrar para a população, quer falar do mel, das qualidades do mel, todo mundo deve consumir, e dos carinhos que a gente trata as abelhas, né? Que é super importante para o mundo, né? Todo primeiro encontro tem várias dificuldades, a gente não tem o recurso necessário para trazer os palestrantes de fora, né? Mas agora a gente já está elaborando o segundo e vamos na luta, né? Um trabalho fundamental do associativismo, né? Que se a gente se unir aos municípios, os agricultores, os apicultores, com certeza, só não em relação a custo, mas em aprendizado, em tudo, né? É muito bom essa união entre as pessoas de vários municípios, para estar aprendendo sempre um com o outro. O evento contou com o apoio da AMAR, Associação dos Apicultores de Marília. Olha, a nossa região aqui, ela tem um potencial enorme para a produção de mel. Só que, como o Nicolau falou, o pessoal tem que se organizar, principalmente em associação. Lá em Marília, nós já montamos a nossa associação, que abrande a região deles aqui. Mas tem o obstáculo da distância, o pessoal para colher o mel, levar para Marília, para fazer análise. E estamos produzindo bastante já, mas a dificuldade de venda é essa questão da logística mesmo. Você ter que levar o produto daqui para lá e trazer de volta, acaba encarecendo. Então, eles estão com essa iniciativa de também criar uma associação aqui, para baratear esses custos de logística mesmo, né? Eu acho que o pessoal se organizar e aprender mesmo a criação de abelha, porque nós somos muito incipientes ainda na criação. Tem muito segredo. Então, a importância de trazer técnicas para a criação de abelha, alimentação, troca de rainha, a escolha do local para você instalar o zapiário, isso é fundamental. Então, tem que trazer pessoas com conhecimento para agregar e fomentar isso nos apicultores da região. O vereador Capitão Neves participou do encontro entre os apicultores e falou sobre a importância em divulgar amplamente a produção de mel na nossa região. Realmente, nós viemos aqui como uma forma de divulgar para a nossa comunidade Tupã a existência desse trabalho maravilhoso, que é a parte da preocupação com alimento saudável, né? Como foi até dito pelo nosso amigo Nicolau. Uma oportunidade de nós conhecermos aqui esses produtores aqui, né? que apicultores que, sem apoio, procuram criar condições de implementar em nosso município com mais capacidade a cultura do mel. E a Câmara Municipal não poderia deixar de dizer que, por isso que nós viemos aqui, uma forma de dizer que nós estamos juntos trabalhando por aquilo, tudo que vem a somar em caso positivo e pela melhor qualidade da nossa cidade. Vimos até o nosso amigo falando da preocupação de um quer uma coisa, o outro quer outra, mas todos têm que coexistir para que sobreviva o bem público, o bem material e o alimento saudável, que é o trabalho. A abelha, eu sempre achei que mel aqui era só varpa. E tem aqui em Tupã. Então, esse é o primeiro encontro dos apicultores em que nós, como integrantes da Câmara Municipal, viemos aqui da nossa solidariedade, dizer que estamos juntos, que estamos trabalhando, que a partir de agora nós vamos incentivar essa cultura com maior qualidade, tanto em Varpa quanto em Tupã, e que quem vier ganhar com isso seja o cidadão de Tupã. Na verdade, esse é o papel do Estado, o papel do poder público, incentivar os produtores, quem gera emprego, os empresários, dar condições para que eles possam melhorar profissionalmente, melhorar tecnicamente, melhorar a sua estrutura. E, no caso aqui, a cooperativa dos apicultores. Isso é muito importante. Quando você tem a união, essa troca de informação, ver que pessoas de Marília, trocando ideia, como melhorar o plantel, como fazer a polonização melhor, isso é muito importante. Então, nós queremos dar os parabéns. Nós somos uma região com pequenas propriedades e nós vamos descobrir o potencial de cada um. E fico contente de ver o grupo aqui de apicultor trazendo produtores de fora, trocando informações para melhorar ainda mais a produção de mel. Quando a gente soma esforços, quando a gente junta pessoas, troca ideia, tudo fica, com certeza, melhor, maior e mais fácil. E a gente vê aqui pessoas se reunindo com o pessoal de Herculândia, pessoal de Marília, de cidades do entorno, para poder trocar ideias, informações, ver soluções, é importante para o desenvolvimento da nossa cidade. A apicultura tem uma força em Tupã. No distrito de Varpa, por exemplo, muitos familiares vivem da questão da apicultura. Nas feiras livres, nós encontramos para compra sempre o mel produzido no distrito de Varpa. E além de Varpa, nós temos vários apicultores que desenvolvem o seu trabalho. Se não, vivem da apicultura, mas tem a apicultura como uma segunda fonte de renda. E é muito importante esse encontro para se debater essa questão. A apicultura é forte na região, mas a cidade de Marília praticamente absorve tudo o que se produz aqui, agrega um valor e vende esse produto. Precisamos nós, tupãenses, valorizar o nosso produto, o mel, que é um mel de qualidade e que tem uma boa aceitação no mercado. Muita gente pediu. E a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento liberou a conversão à esquerda em várias ruas de Tupã. Secretaria libera a conversão à esquerda em novos cruzamentos. Medida tem colaborado com o fluxo de veículos e economia de combustível. Para readequar a mobilidade urbana, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano liberou a conversão à esquerda em quatro pontos da rua Caingangues, no cruzamento entre as ruas Caetés, Chavantes, Iporãs e Guaranis. Na manhã de ontem, uma equipe técnica da Secretaria de Planejamento removeu as placas de proibição e readecou a pintura de solo para a informação dos motoristas. A medida foi elaborada em atendimento à solicitação dos motoristas que reivindicavam melhorias ao tráfego de veículos. Essa alteração possibilita a economia de combustível, já que não é preciso contornar os quarteirões com a conversão esquerda nesses pontos. A pasta ainda não divulgou a lista com os cruzamentos da Avenida Tapuias, onde será feita a liberação da conversão à esquerda a partir de hoje. Fica aí agora a saber como será essa nova mudança. Faz praticamente seis, sete anos ou um pouco mais que houve essa proibição da conversão à esquerda. E os motoristas pediam, reclamavam, falavam da dificuldade de muitas vezes ter que contornar um quarteirão para cruzar uma rua. A Prefeitura sempre justificava. Cada vez que você libera a conversão à esquerda, você cria atritos ou possibilidades de acidentes. Então, pela questão da segurança e da agilidade no trânsito, foi proibido. Agora, o secretário Renan Pontelli, ex-vereador agora secretário, reuniu-se lá com os seus técnicos e fez essa liberação. Vamos acompanhar. Os motoristas também precisam colaborar. Não adianta a Prefeitura liberar a conversão à esquerda e o trânsito voltar a ficar com engarrafamento, dificuldade de transitar. Principalmente, Cangangues, Tapuias, Tamoios, Aimores, que são as artérias principais da nossa cidade. Essas ruas, aos poucos, terão também a conversão à esquerda liberada. Eu acho que, em alguns lugares, se fosse colocado um semáforo de tempo onde a conversão à esquerda é liberada, talvez seria mais fácil. Mas os estudos mostraram, segundo o secretário, que não precisa do semáforo, libera-se a conversão à esquerda. Nesses trechos, foi colocado uma faixa divisória. Quem vai convergir à esquerda, para na faixa que está indo. Quem vai seguir, passa à direita. Em alguns lugares, talvez não dê para fazer isso, porque uma caminhonete, por exemplo, um caminhão, ali fica difícil fazer essa conversão. Mas é preciso o quê? Bom senso e paciência dos motoristas para que a gente possa agora se readequar a um sistema que já existia e que foi modificado. O secretário informou que na Avenida Tapuias também haverá alguns trechos onde a conversão à esquerda será liberada. A intenção é ajudar o motorista, melhorar o fluxo e atender a população. Agora, precisa da colaboração de todos. Temos que lembrar que o trânsito precisa da participação do motociclista, do motorista, do caminhoneiro. E a prioridade é sempre para o pedestre, a parte mais fraca em todo esse sistema. As vagas de emprego disponíveis no PATI, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são uma vaga para auxiliar de pintura automotiva, sexo masculino com experiência, uma vaga para promotor de vendas, sexo feminino, ensino médio completo e disponibilidade de horário, uma vaga para cozinheiro, ambos os sexos, com experiência, uma vaga para farmacêutico, ambos os sexos, ensino superior em farmácia e disponibilidade de horário, uma vaga para técnico em PCP, sexo masculino, ensino superior completo em administração, uma vaga para auxiliar de contabilidade, ambos os sexos, com experiência, ensino superior completo ou cursando contabilidade. Para conferir as vagas, basta ir até o PATI de Tupã, na Avenida Tapuias, 907. O PATI atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até às 11h30 e das 13h até às 17h. O telefone do PATI é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo para Tupã e para a nossa região. Olá, Rogério. A temperatura para Tupã e região nesta quarta-feira será agradável com sol logo pela manhã, sem nuvens no céu, o que vai tornar o dia bem quente. À noite, a previsão é de tempo aberto e não há condições para chuva. Máxima de 33, com a mínima de 18 graus. Na cidade de Marília, o predomínio é de sol o dia todo, sem nuvens no céu e sem possibilidades para chuva. A máxima ficará também em torno dos 33, com mínima de 17 graus. E em Presidente Prudente, não será diferente. Sol forte logo pela manhã, deixando as temperaturas um pouco mais elevadas. Máxima de 34, com a mínima em torno de 19 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! Obrigado, Gisele, que volta amanhã com mais informações sobre o tempo. E assim nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Você está na TV Câmara de Tupã, um canal a serviço da população. Lembramos que você acompanha a nossa programação também pela internet. Reprise dos programas e das reportagens que você perdeu. E a partir de quarta-feira, a sessão da Câmara dos Vereadores, que ocorreu na segunda-feira, é reprisada para quem perdeu ou para quem quer novamente acompanhar a fala do seu vereador. E toda segunda-feira, às oito da noite, a transmissão é ao vivo, com toda a nossa equipe da TV Câmara de Tupã, levando até você esta transmissão. Há sete anos, realizamos este trabalho tão importante para a nossa comunidade. Até amanhã com mais informações. Legenda Adriana Zanotto